Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a minha primeira experiência com botox. Na verdade eu não queria contar isso pra ninguém, mas eu achei que pode ter outras meninas que tenham o mesmo tipo de dúvida que eu tenho. Então fica aí pra saber um pouquinho. Bom meninas, eu falei pra vocês que eu fiz alguns procedimentos para o casamento e um deles foi o botox. Sim, sim, eu com 28 anos já apliquei botox. Muito engraçado porque a gente tem muito preconceito com botox, né? A gente acha que a gente vai ficar com aquela cara assim, que só a mulher mais velha usa e muitas vezes a gente é crucificada quando a gente fala que usa botox. E tem muita, muita, muita gente que aplica e nem fala, nem comenta. Era o que eu ia fazer. Pensei, pensei, pensei e acho que minha função aqui é ajudar vocês de alguma forma. Eu via muitos vídeos falando que o botox ajuda na prevenção das rugas, do envelhecimento da pele e do rosto. E aí eu nunca entendi muito o porquê, né? Eu escutava muito falar disso e fui perguntar pra minha dermatologista que fez o laser specter na minha pele. Como eu já comentei pra vocês, vou deixar o link aqui embaixo. Ela super me incentivou a aplicar pequenas doses em alguns pontos estratégicos. Primeiro, o botox pra evitar o envelhecimento, o que que acontece? Ele paralisa aquele músculo. Então se você tem um músculo que você faz muito assim, ó, e marca muito seu rosto, você vai paralisar um pouco esse músculo pra ele não fazer tanto assim e não marcar tanto a sua pele. Então, por exemplo, aqui, eu não sou o tipo de pessoa que franze muito aqui, mas tem gente que franze muito aqui e quase cria um vinco, né? Então você pode aplicar um pouquinho aqui pra dar uma suavizada nisso e você não fazer toda vez assim que você vê um sol pra essa pele não ficar vincada, não ficar marcada. Então é nisso que o botox previne o envelhecimento da pele. É nisso que ele ajuda a pele a não ficar tão marcada. Pra que que ele serve pra correção? Ele tem vários efeitos nos músculos do rosto. De repente você tem uma sobrancelha marca a outra, assim, você pode corrigir. O meu nariz, quando eu sorrio, ele desce. Você pode aplicar um pouquinho na pontinha pra ele não descer tanto. É, não sei, você tem um sorriso maior que o outro. De repente você aplica, pode ser usado pra corrigir pequenas falhas de simetria, de feição ou de alguma coisa que te incomode no seu rosto. Onde eu apliquei, tá gente? Eu apliquei um pouquinho aqui. Um pouquinho, acho que aqui, assim. Não tenho muita certeza de onde foi a localização, mas acho que um pouquinho aqui ou aqui. Um pouquinho aqui e uma pitadinha aqui no meu nariz. Aí vou te falar por que que eu apliquei. Aqui eu apliquei porque eu tenho, quando eu faço assim, eu formo duas linhas aqui, ó. Nessa parte da testa aqui. E aí a gente quis paralisar um pouco esse músculo pra eu não ficar com esse vinco tão forte. Eu tinha duas linhas que marcavam bastante essa região do meu rosto. E hoje, com três meses de aplicação, essa linha já não tá mais aparecendo mais no meu rosto. Então, sucesso! Eu apliquei aqui, nessa região aqui, que eu não tenho muita certeza de onde foi. Porque eu queria levantar a minha sobrancelha e deixar ela mais arqueada. Olha, nos últimos três meses, muita gente me falou que a minha sobrancelha tava mais bonita. E não foi porque eu fiz design, não foi porque eu corrigi. Também, né? Tô aprendendo a corrigir. Mas foi principalmente porque eu arqueei um pouco ela. Mas aí você tem que tomar cuidado e pegar uma dermatologista que vai saber medir com você. Porque senão sua sobrancelha vai ficar lá em cima. E tem que tomar cuidado porque algumas pessoas, quando fazem isso, a pálpebra cai. Então, tem que ser na medida certinha, certinho. Esse foi outro motivo que eu usei, principalmente pro casamento. Eu queria ter essa sobrancelha aí mais sexy, mais mulher. Outro lugar que eu usei foi aqui, na região dos olhos. Não resolveu 100%. Eu continuo dando risada, continuo aparecendo os pés de galinhas. Mas aqui, como forma de prevenção também, foi colocado algumas gotinhas, algumas MLEzinhas. Pra suavizar essa faixa aqui do meu olho. Pra que eu não faça tanto assim. E não prejudique tanto essa região do olho aqui. E por último, eu coloquei uma pitadinha aqui. Ou aqui, ou aqui, não lembro. Por quê? Porque quando eu sorrio, meu nariz vai pra baixo. E isso me incomoda muito. A ponto, tipo, eu tô pensando em fazer cirurgia do nariz. Pra vocês terem uma noção. Porque eu cheguei num ponto da minha vida que ele está me irritando muito. Mas, primeiro tentando resolver ele de forma... Resolver os problemas deles de forma alternativa. Então, colocando uma pitadinha de Botox aqui. Você relaxa um pouco esse músculo. Que não vai trazer tanto esse nariz pra baixo. Como ele faz normalmente. Então, eu usei o Botox com diferentes funções no meu rosto. E tudo muito, 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 muito leve, gente. Assim, eu acho que ela não chegou nem a usar uma seringa no meu rosto. Uma pitadinha aqui, uma pitadinha aqui, uma pitadinha aqui. Aqui, aqui, pronto. Assim, gotinhas, sabe? Mieles. Muito pouquinho. E por isso que você precisa achar uma dermatologista que entenda as suas necessidades. Procure alguém de confiança. Procure alguém que você se identifique. Que você se sinta bem. Que você sinta que é cuidadosa. E que tá preocupado aí com o seu rosto. Porque, assim, se você pesar a mão, você vai ficar com o rosto assim, né? E com 28 anos, você não precisa disso. Ainda mais se você for muito novinha. Precisa menos ainda. Mas se você quiser que a sua sobrancelha. Se seu nariz te incomodar. Se você tiver uma sobrancelha maior que a outra. Etc, etc, etc. Talvez você possa conversar com a sua dermatologista. Pra resolver esse problema. Mesmo você sendo novinha, velha. Não interessa. Então, assim, eu passei a ver o Botox com outros olhos, sabe? Outros olhos. Completamente diferente. Pra mim, ele é um instrumento estratégico. Que ajuda a gente aí a melhorar. Dá pequenas melhorias no nosso rosto. O Botox dura de 4 a 6 meses. Em média. Tem gente aí que dura um pouquinho mais. 8 meses. Então, você tem que fazer a aplicação. No meu caso, acho que eu paguei 800 reais. Pra média. 700, 800 reais. Pra aplicar nesses pontos. E eu tô louca pra aplicar de novo, gente. Porque o efeito da sobrancelha é tão lindo. Que agora eu já tô começando a achar que tá dando uma caidinha. E eu quero fazer de novo, assim. Achei que marcou muito o meu rosto. Deixou o meu rosto muito mais bonito. Porque eu tinha a sobrancelha... Sempre tive. Já falei pra vocês. Eu sempre tive a sobrancelha muito reta. Minha sobrancelha era um quadrado. E o fato de eu conseguir dar esse arco pra minha sobrancelha... Assim, meu, resolveu, sei lá... 80% dos problemas que eu tinha no meu rosto. Que me incomodavam. Agora falta o nariz. Bom, é isso, gente. Eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com o Botox. Espero que tenha ajudado alguma menina aí que tá em dúvida. Que tem preconceito. Que não sabe como usar. Por que usar e tudo mais. Você pode usar pra uma ocasião especial, como foi o meu caso. Ou você pode fazer uma vez por ano. Uma vez a cada seis meses. Pra prevenir aí alguma área do seu rosto. Que você vê que você faz muita expressão, assim. Dê um like se você gostou. Se inscreva no canal. E acompanhe. O blog tem notícia todo dia, gente. Tem review de produto. Tem notícia de moda, de beleza. Tem dica. Tem look do dia. E o Instagram. Eu comecei como blogueira no Instagram. Seu Instagram é grande. Então, se você quiser acompanhar lá. Acompanhe. Sabrina Della Torre. E tem também o do blog. Que é um pouco menor. Mas também tem. Que a gente dá notícias do blog. Que é o Arroba The Self Made Girl. Me adiciona no Snapchat. Por favor. Se você tá com o Snapchat com seu celular na mão. Aponta pra essa tela aqui. Pra essa imagem. Pra essa imagem. E que ele já vai abrir automaticamente pra você. Se você não está. Me adiciona lá por usuário. Sabrina DTB. Não esquece. Um super beijo. E tchau, tchau.